Abertura No Saber Direito desta semana você aprende sobre a arbitragem. O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim, é quem apresenta o curso. Nas aulas você aprende as estruturas básicas do sistema arbitral e seu funcionamento desde o início até a execução da sentença. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, sou professor universitário e nós vamos dar continuidade hoje às nossas aulas a respeito da arbitragem. Na aula anterior, nós falamos a respeito das tutelas de urgência no sistema arbitral, descobrimos que nós temos a tutela de urgência tanto preparatória como incidental e verificamos a respeito também da chamada tutela de evidência, uma criação nova do novo CPC de 2015, que só pode ser solicitada no sistema arbitral em caráter incidental. Hoje nós vamos ver a parte de sentença e sua impugnação. Como nós sabemos, todo processo, e o sistema arbitral também é um processo, ele tem uma série concatenada e lógica de atos que levam a um objetivo. E qual é esse objetivo? É a solução do problema, é a solução da questão colocada em discussão. Então, todo procedimento visa chegar a uma solução que nós chamamos aqui de sentença arbitral. Em outras partes do mundo, principalmente na Espanha, o nome que se dá é outro. Lá se dá o nome de laudo arbitral, numa tentativa de fazer uma distinção entre a sentença do árbitro e a sentença do juiz. O sistema brasileiro não adotou essa diferença. E eu acho que fez bem em não adotá-lo, porque, como nós vamos ver, a sentença arbitral é, em tudo, igual à sentença dada por um juiz togado. Ela tem a mesma força, a mesma origem e tem as possibilidades de decisão iguaizinhas à da sentença do juiz togado. É claro que, como não poderia deixar de ser, o sistema arbitral tem algumas pequenas questões que nós iremos, na medida que formos conversando com vocês, explicando. Então, a sentença é a solução. É a expressão da vontade estatal no caso concreto. É o exercício jurisdicional. E aí, nós vamos naquela discussão novamente. O sistema arbitral é um sistema privado ou um sistema público? Se nós levarmos em consideração a sentença arbitral e a sua força, o seu reconhecimento na nossa sistemática legal como uma sentença, originada como se fosse igual à de um juiz, nós estaremos aí diante de uma situação claramente direcionada a um sistema público de arbitragem. Então, o árbitro, mesmo sendo uma pessoa particular, ele não tem vínculo com o Estado, ao sentenciar uma reclamação arbitral, ele exerce um poder jurisdicional em quase tudo igual à sentença de um juiz de direito. Mas quase tudo mesmo. Pouquíssimas coisas são um pouco, são diferentes. Quase tudo, na sua grande parte, é igual à sentença de um juiz togado. Tanto que os senhores vão ver que ela tem as mesmas exigências, as mesmas características e a mesma força, diferindo apenas com relação à sua impugnação, que é a matéria que nós vamos ver no final desta aula. Então, sentença, ela está no artigo 31 da lei de arbitragem, a sentença proferida pelo árbitro tem exatamente os mesmos efeitos da sentença praticada, prolatada por um juiz togado. Então, estamos falando de uma mesma situação, de um mesmo documento, com os mesmos efeitos. A sentença arbitral, assim como a sentença judicial, ela tem algumas características, tipos. Nós podemos ter, por exemplo, sentenças declaratórias, onde ela declara a existência de um direito, perfeitamente possível que isso também ocorra dentro do sistema arbitral. Nós temos as sentenças constitutivas, que constituem uma nova situação jurídica decorrente da decisão arbitral, da mesma forma que nós temos na justiça estatal. Temos as sentenças constitutivas, e principalmente as chamadas sentenças condenatórias, que são aquelas que condenam a parte contrária ao pagamento de alguma quantia. Ou então, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, essas situações podem identificar o tipo de sentença arbitral, dependendo do que ela decidir. E é claro que existem situações em que uma mesma sentença pode ter mais de uma característica. ela pode ser mandamental, ela pode ser constitutiva ao mesmo tempo, ela pode ser condenatória e constitutiva ao mesmo tempo, ela pode ser declaratória e condenatória ao mesmo tempo. Enfim, a depender do caso concreto, nós poderíamos ter, numa mesma sentença, características distintas. Igualzinho a sentença dada por um juiz togado. Qual é a importância disso? A importância vem na hora da execução. Para você executar, e no sistema brasileiro a execução é feita perante o juiz togado, o procedimento diferencia, dependendo do tipo de sentença arbitral que foi dada. Se for uma sentença condenatória em pagar quantia certa, nós vamos fazer uma execução posterior, nós vamos falar isso nas próximas aulas, que diz respeito ao cumprimento de, uma ordem de pagamento de valores corretos, valores certos e determinados. Vamos seguir o procedimento do Código de Processo Civil, destinado a essa situação. Se for uma obrigação de fazer, a mesma coisa. Vamos ver no Código de Processo Civil, qual o procedimento adequado para fazer a execução da sentença arbitral. E se a sentença arbitral for dupla, ou seja, ela é constitutiva e condenatória, nós podemos fazer uma sentença, uma execução dúplice, dentro de um mesmo procedimento, cumpre uma parte e depois cumpre outra. Perfeitamente possível, não havendo necessidade de cindir o processo de execução para o cumprimento dessa determinação. Então, a sentença judicial é, a sentença arbitral é, na realidade, a mesma coisa de uma sentença judicial. E não há necessidade de sua homologação pelo Poder Judiciário. Havia, e há em alguns países, por exemplo, na Itália, a necessidade de que a sentença arbitral seja homologada por um magistrado togado, por um juiz de direito. No nosso caso aqui, não mais. Não há essa exigência há muito tempo. Nós não temos essa necessidade. A própria lei de arbitragem deixa claro que não há essa necessidade de homologação por um juiz togado. Agora, a sentença arbitral estrangeira, sim, essa, por expressa determinação constitucional, ela tem que ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas a sentença nacional, não. Não há nenhuma necessidade de homologação pelo Poder Judiciário. Ao sentenciar, isso já se torna um título executivo judicial passível de execução. Bom, quais são os requisitos da sentença? Os requisitos da sentença arbitral, basicamente, são os mesmos da sentença judicial. É claro que a sentença judicial, nós temos, por exemplo, nos juizados especiais, a dispensa do relatório. Não há necessidade do juiz que atua nos juizados especiais fazer relatório do processo. É expressamente dispensado pela lei. Na sentença arbitral, não. Não pode ser dispensado. O ato, ao sentenciar o feito, ele tem a obrigação de cumprir os requisitos do artigo 26 da lei de arbitragem. E ele diz, no inciso 1, que a sentença deverá ter o relatório, que conterá o nome das partes, e um resumo do litígio. Para que serve relatório de sentença? É para dizer o seguinte, ó, o árbitro ou o juiz lê o processo. Ele mostra que, ao fazer o relatório, que ele realmente analisou o caso, lê o processo, sabe de que se trata. Porque é isso que a lei quer que seja comprovado. Eu não vejo muita necessidade disso. Mas, a lei costuma manter essa situação. Você vê que um juiz ou um árbitro julgou o processo e que ele leu o processo pelo fundamento da sua sentença. E não necessariamente pelo relatório. Não há nenhuma necessidade. A lei poderia muito bem ter dispensado isso. O Código de Processo Civil de 2015 poderia ter dispensado isso. Diminuiria o gasto de tempo necessário para a realização da sentença. Mas o legislador não o fez. Se ele não o fez, precisamos cumprir a determinação legal. Então, ao fazer a sentença arbitral, o árbitro tem, sim, que fazer o relatório. É claro, não precisa ser um relatório minucioso, extenso, imenso. Não. Ele pode ser um relatório objetivo, desde que deixe claro, em uma questão bem resumida, as matérias que estão sendo discutidas naquela reclamação. De modo a mostrar que realmente viu o processo e que sabe o que está decidindo. Se não tiver relatório nenhum, infelizmente a sentença será nula. Nós vamos ver posteriormente sobre isso. Mas, algum relatório que deixe claro a leitura do processo já se faz suficiente, de acordo com a ampla jurisprudência que a gente tem a respeito do assunto. O CPC de 2015 trouxe algumas exigências maiores a respeito da realização do relatório. Mas, aplica-se da mesma forma ao sistema arbitral. Além do relatório que faz o resumo do litígio, nós temos também os fundamentos da decisão. É aí que o árbitro mostra por que está decidindo a matéria daquela forma. Então, ele começa analisando eventuais preliminares, afastando ou acolhendo, e depois ele entra no mérito propriamente dito da causa e explica por que está decidindo daquela forma. Cuidado! Fundamento não é citar a jurisprudência. Fundamento é dizer por que decidiu daquela forma. Nós não podemos fazer uma sentença arbitral dos seguintes termos. Julgo desse jeito em razão da jurisprudência que cito. Não é adequado isso. A jurisprudência surgiu de um caso concreto diferente deste. Por mais que seja parecido, são coisas diferentes. Então, a necessidade que o árbitro forme claramente por que decidiu daquela forma. não é obrigatório citar a jurisprudência. Não é. Se citar, é uma forma de sustentar mais a sua fundamentação. Mas não pode, de forma alguma, ser a única fundamentação que esteja numa sentença. O árbitro tem que deixar claro por que julgou daquela forma. Além da fundamentação, tem a parte do dispositivo. É onde decide. É onde diz quem é que ganhou e o que que ganhou. Qual é a decisão? Qual é a providência jurisdicional tomada naquela sentença? É onde define a situação. Julgo procedente por isso, julgo improcedente por aquilo, condeno a parte requerida ao pagamento disso, determino que seja transferido o imóvel tal. Enfim, é a solução final da questão. Não adianta nada você fundamentar, se você, no final, não disser nada a respeito de como fica o direito das partes. Então, há necessidade de você deixar claro qual é a solução que foi dada naquele litígio. E a última exigência é a data e o lugar em que foi proferida. Por que data e local? O local é único e exclusivamente para nós definirmos se a sentença é nacional ou estrangeira. Se ela for nacional, não precisa de homologação. Se ela for estrangeira, precisa de homologação do Superior Tribunal de Justiça. E a data? A data também tem alguma utilização para efeito da ação de nulidade de sentença arbitral que nós vamos ver agorinha. Por quê? Porque nós temos um prazo de 90 dias e esse prazo normalmente é da sentença ou da ciência dela. Nós vamos ver agorinha a respeito disso. Então, são essas quatro, as quatro fases, as quatro etapas que têm que ser cumpridas numa sentença arbitral. A sentença arbitral, depois de terminada, as partes são cientificadas a respeito delas. E pode ser que a sentença contenha alguma incorreção, algum erro material, alguma situação de falta de clareza. Lá na Justiça Estatal, nós temos a figura dos embargos de declaração. Os embargos de declaração é um recurso. E nós sabemos que no sistema arbitral não tem recurso. Mas essa situação pode acontecer também na sentença arbitral. E como é que nós vamos resolver isso? Nós resolvemos com o que a lei chama de pedido de esclarecimento. A parte da entrada com o pedido de esclarecimento. Esclarecendo, informando a respeito de eventual dúvida, contradição ou omissão. E o árbitro decide se tem ou não realmente aquele problema. E se tiver, ele faz as correções. Em tudo é igual os embargos de declaração. Só que o legislador não quis dar esse nome para que a Justiça, o Poder Judiciário, não viesse a entender que o sistema arbitral possui recurso. É aquela história. Já que tem embargo de declaração, pode ter apelação, embargos infringentes, recurso extraordinário para o Papa. Não. Não queremos isso dentro do sistema arbitral. No sistema arbitral não há recurso. Por isso que é, na realidade, um pedido de esclarecimento previsto no artigo 30, inciso 1 e 2 da lei de arbitragem. E aí, então, vem a possibilidade da gente esclarecer, do árbitro esclarecer, aquelas circunstâncias. Nós vamos, então, ver a próxima pergunta. Se o árbitro errar a sentença, qual o recurso cabível? Pergunta muito boa. E se o árbitro errar? Claro. Uma pessoa humana, como todos nós, é perfeitamente possível que ele se equivoque. Nenhuma diferença com relação ao juiz togado, que também se equivoca. O juiz togado, nós temos os recursos para a superior instância. E na arbitragem? Na arbitragem não tem recurso. Então, nós precisamos verificar o seguinte. O que é, qual o erro realizado pelo árbitro, para ver se é possível fazer alguma coisa. A forma de impugnar a sentença arbitral, nós temos aí duas situações. Uma nós já vimos, que é o pedido de esclarecimento. Então, se o árbitro tem alguma situação contraditória na sua sentença, deixou de decidir eventual matéria, tudo isso desafia um pedido de esclarecimento. Que é aquele substituto não autorizado pela lei do embargo de declaração. Então, uma forma, se ele errar nessas circunstâncias, pedido de esclarecimento para que ele corrija esse problema. Agora, se o erro do árbitro for erro de julgamento, ele teve um posicionamento que é, por exemplo, diferente dos posicionamentos normalmente encontrados na jurisprudência, na doutrina, aí nós temos um problema sério e que não tem solução. Por quê? Porque não há recurso cabível. Na sentença arbitral, não tem recurso cabível. Nós vamos ver, daqui a pouco, a ação de nulidade de sentença arbitral. E vocês vão ver que ela tem números claus, ou seja, hipóteses previamente designadas pela lei que não se pode sair dela. E nenhuma delas existe error injudicando, ou seja, erro no julgamento pelo árbitro. Então, a princípio, se o erro for de julgamento, não tem solução. É aquela decisão e pronto. Por isso que é muito importante a responsabilidade das pessoas ao elegerem o sistema arbitral para solucionar seus conflitos de interesse. Por quê? Porque não há recurso. E se houver um erro de julgamento, ele não poderá ser corrigido. É aquilo e pronto, acabou. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. É claro que existem situações especiais que nós vamos, aos poucos, conversando com vocês. Vocês vão ver que, em algumas circunstâncias, pela gravidade do problema, existe a possibilidade de você tomar outras providências. Certo? A segunda forma que nós temos de impugnar a sentença arbitral é através da chamada ação de nulidade de sentença arbitral. O que é a ação de nulidade de sentença arbitral? Ela está prevista no artigo 32 da Lei de Arbitragem. Primeira coisa que precisa se dizer claramente, anotem, a ação de nulidade de sentença arbitral não é recurso, não é apelação, não é embargo e declaração, não é recurso extraordinário, nada disso, nada, nada disso. Ela é uma ação. Significa o quê? Que ela tem que cumprir com as exigências do CPC. E ela é dada entrada no judiciário estatal. É lá que tem que ser proposta. Então, o artigo 32 da Lei de Arbitragem traz as possibilidades, as matérias, que podem ser objeto na ação de nulidade de sentença arbitral. Então, ao entrar com essa ação, é claro, vai precisar de um advogado, vai precisar cumprir as exigências do CPC para os efeitos da petição inicial, tem recolhimento de custas, ela segue uma ação de conhecimento praticamente a mesma que tem nas demais ações do judiciário estatal. Ela tem, é claro, as suas particularidades que a gente vai mostrar para vocês. E ela também tem um prazo. Ela tem um prazo. Esse prazo é de 90 dias. Contados de quê? Contados da intimação da sentença arbitral ou da intimação da correção de eventuais problemas quando se faz o pedido de esclarecimento ao árbitro. A partir dali, começa a correr o prazo de 90 dias para entrar com a ação de nulidade de sentença arbitral. Mas, esse prazo, isso é um prazo decadencial, é um prazo prescricional, isso tem importância porque, se for prescricional, a prescrição pode ser suspensa. Então, em determinadas circunstâncias, ele pode ser suspenso. Agora, se for decadencial, ele não será suspenso em hipótese alguma. Ele vai seguir até terminar o prazo e pronto, acabou. Não é mais possível fazer a ação de nulidade de sentença arbitral. A doutrina é unânime, no sentido de que o prazo de 90 dias é um prazo decadencial. Isso significa o quê? Que ele não se interrompe. Em hipótese alguma, não existe previsão legal alguma de suspensão desse prazo de 90 dias. Então, a parte eventualmente insatisfeita com a sentença arbitral, ela tem 90 dias improrrogáveis para decidir se entra ou não com a ação de nulidade de sentença arbitral. E ela traz hipóteses taxativas que nós vamos conversar com vocês a respeito delas e vocês vão ver que nenhuma delas, nenhuma delas, trata do mérito da questão. Primeira coisa, é possível entrar com a ação de nulidade de sentença arbitral quando for nula a convenção de arbitragem. Só para a gente lembrar, a convenção de arbitragem pode ser de duas espécies. Cláusula compromissória, aquela cláusula que coloca no contrato prevendo litígios futuros, e o compromisso arbitral, que é o compromisso feito pelas partes na hora que surge o problema e institui a arbitragem. Então, se houver alguma nulidade de alguma dessas duas situações, é possível alegar isso em sede de ação de nulidade de sentença arbitral. Então, nós temos aí, a matéria, por exemplo, não pode ser arbitrável, é um exemplo. Por exemplo, a matéria envolvendo menores, é direito indisponível. Nós já descobrimos que direito indisponível não pode ser admitido no sistema arbitral. Então, pode-se alegar que há uma nulidade no compromisso ou na cláusula compromissória, porque se trata, na realidade, de direito patrimonial indisponível. Pode também alegar a incapacidade de quem firmou a convenção de arbitragem. Pode ser menor, pode ser uma pessoa que sofre das faculdades mentais e, então, não tem capacidade para os atos da vida civil. Tudo isso se inclui na chamada nulidade da convenção de arbitragem. E nós temos também nas questões de consumo. Nas questões de consumo, muita gente fala que a cláusula compromissória ou a convenção de arbitragem seria nula. Aí nós temos uma impropriedade técnica. Na realidade, a cláusula não é nula. Ela é apenas ineficaz para o consumidor. Se o consumidor quiser a arbitragem, ele pode exigi-la. Mas, se ele não quiser, ela não pode ser imposta pelo fornecedor. Apenas isso. Então, às vezes, o consumidor não. Eu quero a arbitragem que eu quero resolver esse problema mais rápido. Tudo bem. É possível exigir. Agora, ele pode dizer também o seguinte. Não quero a arbitragem, quero ir para o judiciário, é lá que eu quero resolver meu problema. Também pode, no caso das relações de consumo. Também, podemos alegar que há uma nulidade na sentença porque ela foi prolatada por quem não podia ser árbitro. Nós já falamos nas aulas anteriores a respeito de quem pode ser árbitro. Todas as pessoas físicas maiores e capazes podem ser árbitro. No entanto, nós temos as questões relacionadas ao impedimento, à suspeição, à escolha do árbitro feito de forma irregular, a impossibilidade do árbitro continuar com o processo porque descobre-se eventualmente algum problema de relacionamento dele com as partes. Nós temos também a questão relacionada à concussão, nós vamos ver mais à frente, a questão criminal que envolve o árbitro. Então, essas situações podem ser alegadas lá na ação de nulidade de sentença arbitral. mas tem uma exigência. Isso tem que ser alegado primeiro ao árbitro, salvo os casos de impedimento que aí a matéria de ordem pública não precisa ser alegado perante o árbitro. As outras circunstâncias têm que ser alegado perante o árbitro primeiro. Se ele negar, aí cabe a ação de nulidade de sentença arbitral por quem não podia ser árbitro. Nós temos também a ação de nulidade por falta de cumprimento dos requisitos obrigatórios da sentença. O artigo 26 da lei de arbitragem prevê que a sentença arbitral tem que ter o relatório, tem que ter a fundamentação, tem que ter o dispositivo e data e local aonde foi prolatada. Então, se a sentença não tiver cumprido com essas exigências legais, ela será nula. normalmente, o grande problema se encontra na fundamentação. O árbitro, ao fundamentar a sentença, ele o faz de modo não completo ou a fundamentação é deficiente ou até mesmo não existe fundamentação, não dá para você saber por que ele decidiu daquela forma, na maior parte das vezes o problema é de fundamentação. e aí então a sentença terá que ser anulada para outra ser prolatada no prazo que o juiz conceder. Outra hipótese também é quando a sentença foi prolatada fora dos limites do compromisso arbitral. Nós já falamos nas aulas anteriores que o compromisso arbitral dá ao árbitro qual a matéria que ele tem que decidir. Se ele decidir fora desse limite, a sentença é extrapetita. Se ele decidir além do limite que foi imposto, ela é ultrapetita. E aí então qualquer um desses dois problemas podem ter dificuldade para poder solucionar. E aí vem a chamada, vem a declaração de nulidade da sentença para que outra seja prolatada dentro dos limites determinados pelo compromisso arbitral. O árbitro é escravo do compromisso arbitral. Ele não pode sair fora dele. Então, nesses casos, quando ela é prolatada a sentença fora desses limites, ela pode sim ser anulada. Nós temos também a possibilidade de anular a sentença arbitral por prevaricação, concussão e corrupção do árbitro. Aqui nós estamos falando da área criminal. penal. O árbitro, de acordo com o artigo 17 da lei de arbitragem, ele é equiparado aos funcionários públicos de uma forma generalizada. E o funcionário público pode, por exemplo, agir e cometer crimes, como o 319 do Código Penal, que trata da prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É um tipo penal. Outro é a concussão, artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Me dá alguma coisa para me sentenciar a seu favor. Isso é chamado de concussão. Certo? Então, essas são também temos a U317 do Código Penal, que é a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, o árbitro, e aí nós reforçamos a questão da arbitragem como algo público também, ele atua como se fosse um servidor público e ele pode cometer qualquer um desses três crimes que nós acabamos de falar. Se ele sentenciar movido em razão de qualquer um desses três crimes, obviamente, a sentença é nula. Mas aí nós temos um probleminha. E se passar os 90 dias? E só descobrir isso depois dos 90 dias? A doutrina é unânime. Não há o que fazer. A sentença está dada e não há como você corrigir a situação. Ruim. ruim. Mas não é, não tem jeito de fazer outra saída porque se você mandar reabrir prazo, o prazo de 90 dias que todo mundo fala que é decadencial deixa de ser. Então, não dá para você admitir essa situação. A doutrina é unânime no sentido de que descobriu depois, paciência, acabou a situação. Não precisa guardar condenação criminal. Outra hipótese, desrespeita aos princípios processuais do artigo 21 para o segundo da lei de arbitragem. Nós falamos nas aulas anteriores que o processo arbitral precisa respeitar o contraditório, a igualdade da parte, o convencimento motivado, tudo isso são obrigações processuais que tem que ser cumprida dentro do processo arbitral. Se não deu o direito da parte se pronunciar, violou o contraditório. Se tratou as partes de forma diferente, violou o princípio da igualdade das partes. Tudo isso impede que haja uma defesa correta da parte no processo e seja, obviamente, a nulidade da sentença arbitral. Diante disso, nós vamos, então, chamar a nossa próxima pergunta. O que acontece se o árbitro decidiu de forma contrária à Constituição? Está aí uma questão muito difícil de compreensão e que a gente precisa tentar deixar claro para vocês. o árbitro tem um poder jurisdicional, poder de dizer quem está certo e quem está errado naquele caso concreto. Nós sabemos também que a sentença arbitral não tem recurso. Então, se houver erro injudicando, não dá para mudar. Certo? Mas aí, o que acontece? Pode surgir uma decisão arbitral contrária a preceitos constitucionais. como é que a gente faz? As matérias do artigo 32, que trata da ação de nulidade de sentença arbitral, em nenhuma delas tem essa previsão. Lá não fala, quando o árbitro julgar contra a Constituição. Lá não fala. Não fala. Em nenhum outro lugar que eu tenha conhecimento, existe previsão dessa natureza. Como é que a gente faz se isso acontecer? nós temos aí uma teoria que é aplicada também no Brasil, na Espanha, em quase todos os lugares do mundo, que é a questão da ordem pública. O que é ordem pública? Quando o árbitro decidir contrário à ordem pública, essa decisão dele é passível de análise do mérito. Espera aí, vamos com calma. nós falamos que a ação de nulidade de sentença arbitral não entra no mérito da decisão do árbitro. Sim, é verdade. Tem exceção? É a única exceção que tem. É quando ele decidir contrária à ordem pública. O problema é o que é ordem pública? A legislação nossa de arbitragem traz no artigo 39, inciso 2, de que ela trata a respeito das sentenças estrangeiras. Ela fala que a sentença estrangeira não poderá ser homologada se for contrária à nossa ordem pública. Mas ela não diz isso da sentença nacional. Será que lá fora não pode desrespeitar a nossa ordem pública, mas aqui dentro pode? Não. Nenhuma das duas circunstâncias é permitida ao árbitro. Nem o árbitro estrangeiro, nem o árbitro nacional pode desrespeitar a nossa ordem pública. O grande problema é o que é ordem pública? Para a gente sintetizar, a doutrina vem dizendo que ordem pública são as vigas mestras de um Estado, de um país. Aquilo que no país não se admite alterar, não se admite conspurcar, não se admite atingir. Todas as outras coisas são possíveis de atingir, menos a ordem pública. Será que norma constitucional é norma de ordem pública? Então, o árbitro, ao desrespeitar uma norma constitucional, estaria violando norma de ordem pública? Não, com algumas exceções. Já ficou pacificado, esse é o entendimento majoritário da doutrina, que normas de ordem pública são aquelas normas constitucionais que não podem ser modificadas. Nós sabemos, nós temos uma constituição, grande por sinal, e lá dentro tem matérias que podem ser alteradas via de emenda constitucional, e tem aquelas que não podem ser alteradas de forma alguma, a não ser por uma nova assembleia constituinte. Nós estamos falando aqui das chamadas cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, cláusulas que não podem ser alteradas por emenda constitucional. O artigo 60 da Constituição Federal diz, no seu parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, primeiro, a forma federativa de Estado. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes. Quarto e mais importante, os direitos e garantias individuais. Se a sentença do árbitro desrespeitar qualquer outro preceito constitucional, ela não está agindo contra a ordem pública. mas se a sentença do árbitro violar qualquer um desses pontos, sim, ela estará violando a ordem pública. Um exemplo, então, de violação de norma de ordem pública, nós temos, por exemplo, uma situação bastante interessante. Uma empresa, ao fazer uma negociação com outra, proíbe que essa outra empresa contrate os seus ex-funcionários. a Constituição Federal preserva o trabalho. Você não pode proibir uma outra pessoa de contratar quem quer que seja para fazer parte dos seus quadros de funcionários. Então, nesse caso, há claramente uma violação da norma de ordem pública, porque o trabalho é direito humano fundamental previsto na Constituição. Um outro exemplo, um pouco mais absurdo, nós podemos, por exemplo, haver uma decisão arbitral mandando chicotear alguém em praça pública. Terrível, mas pode acontecer. Obviamente, isso não pode ser mantido, porque essa pessoa tem direito à sua integridade física e ela não pode responder por isso. Outro exemplo, condena a prisão porque não pagou dívida. Mesma coisa, nós estamos diante de uma situação que é inadmissível pelos direitos humanos fundamentais, que é assegurado na nossa Constituição. São três exemplos rápidos que nós damos de situação que é impossível ser admitida porque viola normas de ordem pública. Qualquer outra situação que viole normas constitucionais não se trata de norma de ordem pública e aí a manutenção da sentença arbitral é uma coisa que se determina. Fora disso, se entrar dentro da norma de ordem pública nós não podemos admitir. questões processuais da ação de nulidade. Já falei para vocês que a ação de nulidade não é um recurso. se ela não é um recurso ela é uma ação que precisa de cumprir com as exigências processuais para o seu cabimento. Cumprida as exigências processuais recolhimento de custas petição inicial com todos os requisitos legais o juiz vai analisá-la e pode haver pedido de eliminar e esse pedido de eliminar pode ser para no sentido de evitar execução suspender a execução da sentença arbitral enfim pode haver todas as questões das tutelas de urgência cabíveis numa ação comum não tem nenhum problema isso pode ser feito claro cabe recurso para o tribunal de eventual medida eliminar nenhuma dificuldade com relação a isso é um procedimento estatal comum cuidado porque tem o prazo de 90 dias se não for proposta em 90 dias ela não pode ser mais admitida aliás foi por causa da previsão do artigo 32 da lei de arbitragem que o supremo tribunal federal entendeu que a lei de arbitragem brasileira não viola a constituição federal aonde diz que nada deixará de ser levado a análise do poder judiciário havia uma discussão muito grande na década de 90 informando que a lei de arbitragem por não possuir recurso violava o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e aí em um recurso da relatoria da então ministra Helen Grace houve a decisão no sentido de que não havia inconstitucionalidade porque porque a lei previa a ação de nulidade de sentença arbitral feita perante o poder judiciário aonde se analisaria as questões que foram levadas ao conhecimento do árbitro no sentido de verificar se cumpriu ou não com as obrigações determinadas pela lei então foi graças a essa previsão legal que o Brasil hoje tem uma lei de arbitragem totalmente constitucional reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e isso facilita muito as coisas principalmente no ambiente globalizado que nós estamos vivendo aonde as relações comerciais estão cada vez mais complexas e distantes num clique nós conseguimos comprar coisas do outro lado do mundo as empresas estão trabalhando cada vez mais um suporte de internet para poder viabilizar com mais rapidez as suas negociações enfim nós temos uma série de situações que envolvem pessoas fora do país em distâncias muito longas que um sistema arbitral é o mais adequado para solucionar eventuais conflitos de interesse esse prazo é decadencial não tem suspensão como já mostrei para vocês se ela não for proposta em 90 dias não se pode mais discutir a respeito dela não tem jeito mais ela transita em julgado de forma definitiva é claro que ela já transitou em julgado quando foi prolatada mas agora não cabe mais nenhuma discussão a respeito da sentença arbitral e ela se torna definitivamente aquilo que foi decidido pelo árbitro a decisão a respeito dessa ação de nulidade de sentença arbitral ela está sujeita a recurso claro apelação para o tribunal de justiça se envolver matéria constitucional pode eventualmente até chegar no supremo nenhuma dificuldade com relação a isso segue normalmente os parâmetros do poder judiciário estatal certo e agora então nós vamos chamar a nossa próxima pergunta proposta de ação de nulidade de sentença arbitral a execução deve ser suspensa bom nós sabemos que quando o árbitro sentencia a parte que ganhou a reclamação arbitral já pode pegar aquela sentença e executar pedir a concretização do seu direito já a ação de nulidade de sentença arbitral ela tem o prazo de 90 dias para ser proposta então pode acontecer que a execução seja proposta antes da ação de nulidade e a ação de nulidade faça um pedido liminar para suspender a execução teoricamente isso é possível não podemos esquecer que a ação de nulidade é um procedimento ordinário com algumas características especiais da lei de arbitragem e o juiz dentro do procedimento ordinário ele pode sim definir liminares seja cautelatórias seja antecipatórias sem nenhum problema nenhuma dificuldade no entanto não é o que se recomenda não é o que se recomenda nós não podemos esquecer que a sentença arbitral é coisa julgada está certo que ela pode ser desconstituída pela ação de nulidade de sentença arbitral mas nós fomos levar em consideração por exemplo o sistema estatal nós temos uma coisa julgada que pode ser executada e existe a chamada ação para desconstituir essa sentença que também é feita perante o judiciário estatal que em regra não suspende a execução mesma coisa aqui não é obrigatório a suspensão da execução não é porque você entrou com a ação de nulidade de sentença arbitral que a execução deve ser suspensa não normalmente a execução continua normalmente sem nenhuma dificuldade até que a ação de nulidade de sentença arbitral seja decidida ressalva-se claro as liminares as tutelas antecipadas e cautelares que eventualmente o juiz entender correto conceder mas essa não é o costume que seja feito normalmente a ação de nulidade entra vamos discutir a respeito enquanto isso a execução tem seu normal segmento nós vimos então na aula de hoje o que é a sentença arbitral e a sua impugnação descobrimos que a sentença arbitral é igual em tudo na sentença judicial por expressa determinação legal e a sentença arbitral tem que também que cumprir as exigências de relatório de fundamentação de dispositivo local e data em que foi prolatada tudo isso no sentido de que de permitir futura impugnação e essa impugnação pode se dar de duas ordens em pedido de esclarecimento muito assemelhado aos chamados embargos de declaração mas que não podem ser reconhecidos como embargos mas sem pedido de esclarecimento e também pode ser impugnada pela ação de nulidade de sentença arbitral que deve ser proposta perante o judiciário no prazo de 90 dias prazo decadencial se passou de 90 dias não tem mais como discutir essa situação e dentro da ação de nulidade de sentença arbitral nós temos matérias previamente determinadas se vocês forem olhar nenhum dos itens do artigo 32 da lei de arbitragem entra no mérito da sentença arbitral nós temos somente uma exceção que é a sentença contrária à ordem pública a sentença contrária às normas constitucionais pétreas aquelas que não podem ser alteradas por emenda constitucional tirando isso nada pode ser alterado na sentença arbitral no que se refere ao mérito daquilo que foi decidido pelo árbitro na nossa próxima aula nós vamos ver a parte de execução da sentença arbitral como é que isso é feito qual a forma de defesa do executado o procedimento e com isso a concretização do direito que foi reconhecido lá na sentença arbitral nos vemos depois grande abraço se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também